Será que é mais uma pra série? Saia do Corinthians e comece a jogar bem? Salve, fiel! O mês de abril começou, já tivemos domingo de Páscoa e Jonathan Cafu dando duas assistências pelo Cuiabá. Exatamente, não sei se vocês já tinham visto isso, mas aconteceu. Jonathan Cafu deu dois passos pra gol aí num jogo contra a União Rondonópolis que o Cuiabá venceu por 3x0. Ele tá começando a sua trajetória por lá e é óbvio que isso chamou muita atenção da torcida do Corinthians, que levantaram altos memes no Twitter e nas redes sociais. E hoje a gente vai ler alguns desses tweets e conversar também um pouquinho sobre essa situação. Será que é mais uma pra série? Saia do Corinthians e comece a jogar bem? Ou é só mais um caso de, sei lá, um caso esporádico de um jogador que dá algumas jogadas e é importante? Sei lá, isso vocês que vão me responder nos comentários. Eu só sei que realmente aconteceu e que já teve até gente pedindo volta, Cafu. Então, vamos lá. Pessoal, no timing, né? JC vive nesse domingo. Jesus Cristo, Jonathan Cafu. Foi boa. Jonathan Cafu deu assistências. O mundo não é o mesmo. Olha, realmente. Jonathan Cafu deu assistência. Essa é a prova viva em que Jesus Cristo ressuscitou e ele está entre nós. Pessoal, perde o dia comemorativo, mas não perde a piada. O tempo dirá quem foi melhor, Jonathan Cafu ou Neymar? Lembrando que o Jonathan Cafu já jogou na Europa, né? Já jogou na Europa, então... Todo jogador que tá mal no Corinthians sai jogar bola em outro clube. Alguma tirista tá acontecendo por lá. Não é possível. Foi aquilo que eu falei, né? Sai a do Corinthians e começa a jogar bem. Só o tempo dirá se isso realmente vai acontecer. Até o momento, qual foi a melhor contratação do futebol brasileiro em 2021? A do Cuiabá, que contratou o Jonathan Cafu. Fala dele agora. Como eu falei, tiveram pedidos de volta a Cafu. E até a gente falando que agora ninguém segura. Tem algumas páginas do Cuiabá, né? Que cobrem como a central do Cuiabá e o Cuiabá da Depressão. Que fazem memes, assim, recorrentemente com o Jonathan Cafu. Que nem esse aqui. Jonathan Cafu encosta na bola. Eu. Você é louco, moleque. É abusado em campo. Aí, se eu não me engano, quando ele chegou por lá, acho que no primeiro jogo, o central do Cuiabá postou. Jonathan Cafu é horrível. PQP. Ele é assim no começo, depois piora. No começo é ruim, depois parece que tá no começo. Deram até parabéns pro Duílio. Essa vai ser a minha maior vigarice. Esse aqui é o meu preferido. Corinthians fala. Pode levar o cara é bom, Cuiabá. É bom mesmo, Corinthians? Confia. Esse aqui também é maravilhoso. Achou que vocês iam levar o Walter de graça? Pois é. Pra tudo tem um preço nessa vida, né? E a central do Cuiabá ainda respondeu um tweet do Corinthians. Boa tarde. Tenho uma reclamação a fazer. Vocês emprestaram um produto defeituoso ao Cuiabá. Gostaria de devolver. O nome é Jonathan Cafu. E aí tem mais um, o último, que diz. Mais dois jogos nessa média vão falar que não souberam aproveitar esse grande jogador. O que não é mentira, né? Apesar de ser ruim, não teve nem 60 minutos no Corinthians. Então, só lembrando de vocês, a situação do Jonathan Cafu, ele tá emprestado até o fim da temporada e tem contrato com o Corinthians até 2023. Numa entrevista recente, inclusive, ele falou que erraram em não ter dado mais chances e oportunidades pra ele no Corinthians. Vamos ver se ele volta e fica ou se ele volta e segue pra mais um empréstimo, se ele vai ter outras oportunidades no Corinthians. Eu só quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E era isso. Tamo junto. É nóis. Um beijo. E vai, Corinthians! E vai, Corinthians!